E aí, beleza? Em um planeta muito diferente da Terra, vive uma espécie de alienígenas chamada Boves. No entanto, Owe e seus colegas querem se mudar para um novo planeta onde os humanos vivem. O Capitão Smack faz um anúncio para toda a população, mas acaba perdendo o controle da plataforma. A espécie precisa fugir de seus predadores e inimigos, os Gorgons, criaturas sinistras. O planeta Terra é o melhor lugar para se esconder desses seres malignos da Via Láctea. Além de ter muitos objetos interessantes para seres de outros planetas, como bolas de futebol. Quando eles veem um bebê humano na tela grande, todos os Boves mudam a cor da pele impressionados. Logo depois, a nave dos alienígenas parte em direção à Terra. Ao pousarem, anunciam sua chegada e dizem que desativaram a gravidade temporariamente, fazendo tudo e todos flutuarem instantaneamente. Bolas vermelhas começam a aparecer e a abrir buracos nas paredes. Em seguida, canos gigantes começam a puxar as pessoas para uma nave que contém uma piscina de bolas. Todos os humanos são levados para a cidade, deixando a Terra livre para os alienígenas. No planeta antigo, os alienígenas não tinham vizinhos, pois as casas eram distribuídas em colinas. Agora, Owe está animado para conhecer seus novos vizinhos e organiza uma festa de boas-vindas. O pequeno monstro arruma a casa, faz receitas com parafusos e decora o lugar, esperando ansiosamente pelos amigos. Nas ruas da cidade, tudo está deserto. Enquanto isso, um gato se esgueira por um dos apartamentos até chegar a um esconderijo improvisado, onde uma garota está se abrigando assistindo vídeos no computador. Tipolina percebe um tremor e desliga o aparelho, olhando pela janela para ver a rua cheia de alienígenas. Diante dessa situação, ela decide não esperar mais pela mãe e se prepara para fugir. No entanto, Tip para por um momento e percebe que um pequeno monstro invadiu sua casa, tropeçando em uma armadilha que aciona um flash de câmera. Ele pisa em um tapete de dança, ativando outros dispositivos que fazem glitter cair sobre ele. Assim, a garota zomba dele enquanto se esconde e, em seguida, foge pela escada de incêndio. Ela e seu gato entram em um carro escondido e partem em busca da mãe. Mais tarde, O está em casa esperando. E bem quando vai procurar seus vizinhos, eles tentam se esconder, para que ele não perceba a presença deles. A pobre criatura entra em casa e fica triste ao notar que ninguém apareceu para sua festa de boas-vindas. Enquanto isso, Kyle está trabalhando no trânsito e O o convida para a festa. Acidentalmente, ele envia o convite com as coordenadas de sua casa para todos os boves. O guarda de trânsito avisa que não apenas sua espécie receberá o e-mail, mas também todos os seus inimigos, o que faz com que todos os cidadãos alienígenas se unam contra o pequeno. Então, ele entra em uma mininave e foge, pedindo ao piloto automático para levá-lo a um lugar sem seres vivos. E o robô sugere a Antártida. No entanto, o dispositivo é inteligente e decide parar de guiá-lo, recebendo ordens de que O é um fugitivo, fazendo o piloto cair na rua. O bove se esconde em uma loja de luminárias, mas acaba acendendo todas as lâmpadas, fazendo sua sombra parecer um monstro gigante, assustando Tipolina, que dirigia pela rua próxima. O alienígena sai da loja e se esconde em latas de lixo. Mas os metais são puxados pelos ímãs alienígenas. Ao mesmo tempo, a garota tenta escapar, entrando em um estabelecimento onde O também decide se esconder. O gatinho percebe a presença do alienígena e sua dona corre atrás dele, assustando-se ao encontrar a criatura e empurrando-a para dentro de um freezer, ou ameaça disparar lasers nela, embora não tenha nenhuma arma. Mesmo assim, a garota sabe que ele não pode atacá-la e consegue manter a calma, e ele continua implorando para ser libertado. Nesse momento, Tip se lembra do dia em que sua mãe foi abduzida, e que a garota só foi salva porque seu gato estava em cima de sua cabeça. Por causa disso, ela foi escaneada como uma forma de vida não humana, e os boves não se interessaram por ela. Então, a adolescente culpa todos os alienígenas por tê-la separado de sua mãe. Depois dessa lembrança, ela decide deixar o pequeno monstro trancado no freezer e sai da loja. Tipolina tenta ligar o carro, mas ele não funciona, então ela volta para a loja. Enquanto isso, o capitão Smack avisa a todos que a vida dos boves está condenada por causa do erro de O, já que seus inimigos conseguiram localizá-los. Diante da situação, ele convida os estrategistas da comunidade para bolar um plano. Um deles sugere criar uma realidade alternativa, onde os Gorgons não existam. Outra ideia seria fingir que todos foram eliminados para confundir os inimigos. Eles também consideram hackear o e-mail do fugitivo para cancelar o envio do convite com as coordenadas. No entanto, percebem que O é o único com uma senha única, então não conseguem acessar o e-mail dele. No convite para a festa, ele dá instruções sobre como chegar à Via Láctea e menciona que seu melhor amigo Kyle estará lá. Mas o controlador de tráfego diz que não conhece o alienígena. O capitão Smack ordena que ele encontre o fugitivo. Ao mesmo tempo, O conserta o carro da garota e adiciona vários enfeites que soltam bolhas e uma máquina de raspadinhas. A jovem entra no carro, planejando deixar seu parceiro para trás, mas ele se agarra à janela enquanto o veículo começa a flutuar. Chip perde o controle do volante e engata a marcha ré, jogando o animal para longe. Ele se levanta e diz à garota que sabe onde sua mãe está sendo mantida, pois pode obter essa informação no comando central dos Boves, em Paris. De repente, alguns veículos da polícia alienígena se aproximam e a jovem acelera o carro em direção à França. Durante a viagem, ele tenta ajustar o GPS para ir à Antártica, sem que sua parceira perceba, mas a garota nota o plano e muda o destino de volta para Paris. Porquinho, o gato de estimação da garota, acompanha a missão e sobe na cabeça do alienígena brincando com ele. Então, O conta a lenda do cajado do capitão. Há muito tempo, os Gorgons e os Boves fizeram uma reunião de paz, mas Smack fugiu com medo e levou um dos troféus do inimigo, que é o cajado mágico que ele usa para manipular os outros cidadãos. Enquanto isso, Kyle encontra as pegadas do fugitivo e usa seus dispositivos tecnológicos para rastreá-lo. Por outro lado, O e a jovem continuam a viagem tranquilamente, até notarem a patrulha policial à frente. Eles se escondem atrás da Estátua da Liberdade, que agora tem a forma de um alienígena. Durante a jornada, o pequeno monstro percebe que, a cartazes de procurado com sua foto, ele usa um espelho para refletir a luz na direção da garota, para que ela não veja os pôsteres e descubra que está viajando com o fugitivo. Depois de uma parada rápida, a garota vai ao banheiro e O volta ao carro sozinho, planejando ir para a Antártica sem ela. No entanto, ele é surpreendido por Kyle, que aponta uma arma para ele. Nesse momento, o guarda de trânsito é atingido por dezenas de latas que Chip empurra para longe. Ao mesmo tempo, a adolescente fica furiosa com seu parceiro, percebendo que ele está mentindo, pois sua pele fica com uma cor esverdeada. Quando ele faz isso, ela tenta pegar o pequeno dentro do carro e começa a enrolá-lo com fita adesiva. Ao mesmo tempo, os dispositivos tecnológicos do carro são ativados, e uma pipoqueira elétrica joga pipoca em Kyle do lado de fora. Depois de amarrar a criatura ao assento, a garota dirige o carro descontroladamente, e uma máquina de queijo joga cheddar no guarda de trânsito. No meio da confusão, ele perde seu anel mágico, fazendo bolhas atingirem o tanque de combustível, causando uma explosão gigante. Mais tarde naquele dia, o capitão Smack é surpreendido por Kyle, que afirma que não conseguiu recuperar a senha do e-mail do fugitivo. Durante a viagem, Chip liga o rádio e a música faz a criatura dançar contra a vontade. Ele se empolga tanto que perde o controle e cai no mar. Depois de um tempo, o retorna à superfície, mas é chutado por sua amiga, que diz a ele que ele não pode desaparecer por muito tempo, pois ela estava preocupada com seu paradeiro. Enquanto isso, o capitão Smack pede ao guarda de trânsito que elabore um plano para descobrir a senha do fugitivo. Ele sugere que comecem a digitar números e letras aleatórios, até encontrar a combinação certa. Ao mesmo tempo, a jovem começa a se preocupar com a situação dos humanos, já que os inimigos poderiam estar chegando à Terra naquele exato momento. Por outro lado, o alienígena acredita que seus companheiros vão corrigir seu erro, mesmo que ele já tenha ultrapassado o limite de nove falhas, já tendo cometido 62. Quando chegam a Paris, percebem que a cidade está cheia de buves e que a Torre Eiffel está flutuando em uma espécie de ilha. Tipolina tem a ideia de se infiltrar na cidade e ir até a torre para encontrar sua mãe. No entanto, o pequeno alienígena poderia ser facilmente reconhecido por qualquer um de sua espécie. Diante desse impasse, a garota começa a passar maquiagem nele para disfarçá-lo, o que o deixa super empolgado, com apenas uma bolinha pintada no rosto. Eles embarcam em um elevador expresso? Oh, fica nervoso, mas ninguém o reconhece. Quando chegam à sala principal, encontram as grandes mentes dos alienígenas, e o pequeno monstro percebe que seus colegas ainda não descobriram sua senha, o que o deixa ainda mais desesperado. Eles entram em uma câmara, onde alguns fios se conectam às suas orelhas, fazendo suas cabeças se mexerem como gelatina. Após alguns momentos, são transportados para outra realidade, onde o pequeno tenta adivinhar sua própria senha. Ele consegue descobrir a senha, mas os Gorgons já receberam o convite. Felizmente, não conseguem abrir o e-mail, pois ele foi cancelado a tempo. O pequeno alienígena, então, usa a tecnologia dos Boobs para procurar Lucy, a mãe de Chip. Ele descobre que ela está na Austrália, à procura da filha. Os dois saem do estabelecimento, mas Oh percebe que seu disfarce foi descoberto, mesmo com a maquiagem de verruga. O computador reconheceu seu rosto de procurado. Cercado pelos alienígenas, o capitão ordena que os guardas apontem as armas de bolha para o fugitivo. Diante da situação, a garota ameaça mexer na tecnologia gravitacional que mantém a plataforma da Torre Eiffel flutuando. No mesmo instante, ela mexe no equipamento, fazendo a torre virar de cabeça para baixo, e todos os Boobs que estavam lá em cima começam a cair um por um. Tipolina agarra seu amigo, que está prestes a cair, mas ele pede para que ela o solte. Ao fazer isso, os dois entram em uma aeronave em forma de bolha, jogando Kyle para fora do veículo. Ele entra em outra bolha, mas é puxado por Smack, que aparece de repente. A jovem dirige a cápsula fora de controle, e a bolha estoura, jogando-o sobre a torre enquanto são perseguidos pelos guardas Boobs. A dupla chega à beira de um penhasco e se segura na borda. Nesse momento, a torre se move de cabeça para baixo, até colidirem com uma bola gigante de destroços flutuando no céu. Eles acabam caindo em cima de uma estátua de cavalo, e percebem que a torre está vindo em sua direção, destruindo tudo no caminho, e se deparam com Kyle. Nesse momento, O toca na aeronave do amigo, desativando-a, já que ele ainda é procurado. A torre continua a se aproximar cada vez mais rápido, mas a dupla consegue escapar por pouco de ser esmagada. Mesmo assim, conseguem fugir de carro para um local mais isolado. O pequeno monstro se desculpa com a garota por ter invadido seu planeta, dizendo que ele e todos os outros cidadãos dos Boobs foram enganados por Smack, que os fez acreditar que os humanos eram uma espécie não evoluída e que precisavam da tecnologia alienígena. Durante a viagem, o pequeno alienígena dirige, enquanto sua amiga descansa, mas ele acaba adormecendo. Chip acorda e percebe que estão cercados por milhares de alienígenas. No entanto, as criaturas não os atacam ou perseguem. Então, os dois amigos percebem que, na verdade, todos estão fugindo. Logo, eles encontram as máquinas tecnológicas dos Gorgons, que começam a atacar tudo em seu caminho. O prepara o sistema de armas do carro e começa a lançar bombas de burrito no inimigo mais próximo, fazendo suas aeronaves explodirem. Eles dirigem a toda velocidade em direção a uma colina, mas aterrissam de maneira descontrolada, batendo o veículo em uma rocha. A garota percebe que todo o líquido da raspadinha caiu e o carro para de funcionar, impedindo-a de viajar para a Austrália. Mesmo assim, ela nota que há uma nave Gorgon muito próxima, então tem a ideia de pegar o equipamento dela para tentar consertar o carro, embora o esteja com muito medo de ser descoberto. Eles se aproximam da nave furtivamente, segurando apenas um galho de árvore para se defender. Mesmo assim, não há inimigos no solo. Diante disso, o pequeno alienígena começa a mexer na nave e encontra um super ship Gorgon, que pode tornar as máquinas dos buvies mais tecnológicas e fortes. Usa o objeto mágico para consertar o carro, que funciona no mesmo minuto. E eles partem em alta velocidade. Pouco depois, chegam à cidade humana, que está cheia de pessoas e alienígenas. Quando percebe que seu povo está indo embora, o alien tenta enganar a garota para entrar em um veículo com ele e sair da cidade, pois a nave-mãe Gorgon logo chegará para destruir a Terra. No entanto, a garota se recusa a fugir e abandonar sua mãe. Chip, então, diz ao alienígena que ele nunca foi seu amigo, pois só pensa em fugir. Mesmo magoado, ele corre para a aeronave para escapar com seus companheiros. O pequeno monstro consegue chegar à nave principal de sua espécie, mas a nave-mãe dos inimigos os encontra minutos depois. Todos os alienígenas se escondem do perigo, mas O tenta usar o super ship Gorgon no centro de controle de sua nave, o que a faz voar em alta velocidade, afastando-se do inimigo. Quando percebem que o fugitivo fez algo incrível e corajoso, todos os buvies ficam impressionados com sua coragem em roubar o objeto que os ajudou a escapar. O fala sobre sua amizade com a garota humana e o capitão Smack o ameaça com seu cajado. No entanto, Kyle defende o amigo, dizendo que eles precisam de um novo líder, passando o cajado mágico ao fugitivo. Ao mesmo tempo, a garota continua procurando por sua mãe no meio da multidão, mas não consegue encontrá-la em lugar nenhum. A jovem fica muito triste, mas é surpreendida por seu amigo, que a faz sorrir novamente, mesmo depois de tê-la abandonado. Ele usa seu dispositivo GPS para ajudá-la a localizar sua mãe. Eles seguem o caminho entre as pessoas, e a adolescente finalmente encontra Lucy, então mãe e filha se abraçam emocionadas. O alienígena percebe que o cajado mágico é tudo o que os Gorgons precisam. Ele então abre a pedra e observa seu conteúdo, concluindo que os inimigos realmente só querem de volta o objeto que os buvies roubaram. A nave-mãe dos oponentes pousa na cidade humana, e O coloca Chip e sua mãe no carro, trancando-as lá dentro para que fiquem seguras enquanto ele enfrenta os inimigos. Uma vez que o veículo flutua para um local seguro, o pequeno pega a pedra preciosa e caminha em direção à nave gigante, que avança destruindo tudo em seu caminho. Ao perceberem que não conseguem ver o alienígena no chão, a garota usa o reflexo de um espelho para chamar a atenção do piloto. Então o Gorgon percebe que há alguém lá embaixo e destrói a máquina gigante. Mesmo assim, a nave é muito grande e abre rachaduras enormes no chão ao redor da criatura, deixando-o sem saída. Enquanto a nave continua avançando, Chip tenta quebrar o carro fazendo-o cair no chão. Ela corre em direção ao amigo, que está prestes a ser esmagado pela máquina gigante. A garota não consegue chegar a tempo para salvá-lo, mas apesar de ser engolido pela nave, O consegue lançar a pedra de seu cajado para sua amiga. Chipolina lamenta a perda de O, mas alguns minutos depois a máquina Gorgon retorna, revelando que o pequeno monstro ainda está vivo. Uma criatura enorme com tentáculos bizarros aparece diante deles, e o pequeno entrega a pedra mágica. A armadura do monstro gigante se abre, revelando uma estrela do mar fofa que abre a pedra preciosa, onde se encontram minúsculas criaturas de sua espécie. Na verdade, esses são os bebês da próxima geração, tornando o objeto o mais importante de sua espécie, já que restou apenas um Gorgon vivo, totalmente dependente da pedra. Finalmente, todos celebram o fim da guerra, e após duas semanas, humanos e buves vivem juntos em harmonia. Por causa da festa de boas-vindas de O Onde Chip toca sua música, inúmeros aviões estão a caminho da terra por causa do novo convite para a festa. Terminando assim o filme de animação da DreamWorks de 2015, cada um na sua casa. Esse foi o Solucionando Animações, e eu te vejo quando a Torre Eiffel ficar de pé. Valeu, é nóis. Fui.